Muito bem pessoal, então voltando aqui, vamos agora então montar a nossa tela aqui, aonde vai ficar aqui as anotações, tu vai poder excluir, vai poder visualizar, vai poder apagar e tudo mais, tá certo pessoal? Então é o seguinte, vamos lá então, o que a gente vai fazer? Veja que a gente inseriu um toolbar aqui, né? Certo? A gente já inseriu ele antes, tu não inseriu ainda, adiciona aqui um toolbar, veja que a propriedade dele já está top, né? Já está alinhamento no top e aqui dentro a gente vai colocar, vamos botar aqui um botão para a gente poder excluir e adicionar anotações. Pessoal, eu nem vou fazer para alteração, de repente a gente possa estar implementando, porque é coisa simples, tá? É só para você botar ali uma ideia que tu teve, qualquer coisinha assim, tá certo? Não é para fazer uma coisa complexa, então vamos fazer uma coisa simples, mas funcional, tá ok? Então vamos lá, vamos botar aqui um button, adicionar aqui um botão, veja que eu coloquei ele dentro, então aqui dentro, se eu olhar aqui no toolbar, veja que ele está aqui dentro, tá certo? Então esse botão, o que ele vai ser? Vai ser um botão para a gente poder adicionar alguma coisa, então adicionar uma anotação. Então o nome dele, eu vou colocar aqui, então aqui, BT, BT novo, certo? Ou seja, é um botão para a gente adicionar alguma coisa, certo? Aqui nós temos, pessoal, uma propriedade chamada StyleLockup, aqui ó, StyleLockup, aqui ó, StyleLockup, certo? Aqui nós temos aqui StyleLockup, nós vamos escolher aqui, button ADD, nós temos aqui um, aqui ó, que está aqui, button, botão, eu estou cego aqui, ah não, acho que é ADD button, aqui ó, é ADD, ADD tool button, esse cara aqui, aqui na verdade a gente não faz muitas, muitas, não é uma coisa que tu faz toda hora, então tu acaba não se lembrando de tudo, né? Certo? E o alinhamento dele, vou voltar à direita, Align, estamos aqui, Right. Então é um botão que vai ficar à direita, o bom pessoal é que daí é o seguinte, se você for pegar aqui, por exemplo, um iPhone, ó, vejo que está ali à direita, se você for pegar aqui, por exemplo, o Android, certo? Está lá, certinho, está certo, já está lá, certinho. Opa, o que é esse cara aqui? Deixa eu voltar para o Master. Ah, eu acho que eu inseri duas, duas anotações, duas, duas toolbars, né? Tá bom, então pessoal, já inserimos esse nosso primeiro aqui, tá ok? E vamos adicionar aqui um outro botão, que vai ser um botão para a gente estar deletando, certo? Então vamos lá, botamos aqui mais um botão, button, jogamos ele para lá, o alinhamento dele aqui, já botamos ele para a esquerda, aqui, ó, left, onde é que está aqui, ó. Veja que já ficou ele aqui à esquerda. Primeira coisa que você sempre tem que procurar fazer é botar aqui o nome, né? Botar esse botão, BT, né, botão, excluir, excluir, certo? E agora a gente vai estar ajeitando aqui umas propriedades, nós temos aqui também o nosso, nosso, no Style Lockup aqui, onde é que está aqui, aqui. Então pessoal, aqui dentro do Style Lockup, nós vamos escolher delete tool button. Aqui, delete tool button, está aqui, ó, delete tool button, certo? Veja que ele inclusive já ficou aqui na cor vermelha, tá certo? No text aqui, vamos escrever a palavra excluir, né? Onde está aqui o text aqui? Então, excluir ou deletar, ou poderia botar um X ali, alguma coisa nesse sentido. Ah, e para finalizar, pessoal, vamos definir com que esse aqui, de cara, ele vai ser falso, tá? Ou seja, não vai estar visível de cara, porque imagina, o cara instalou o programa, abriu a primeira vez, não tem nenhum na tela, não tem nenhum na tela, nenhuma anotação, tem um botão lá para excluir, então já deixamos, deixamos ele falso aqui, neste primeiro momento, ok? Beleza, estamos na nota final, antes, só mandar um abraço lá para o meu aluno, Anderson Possamay, lá de Erechim, certo? Ele que pegou o curso DELF 2010 Seattle aqui, bom proveito aí, tá certo? Como é que é mesmo? É o Anderson Possamay, lá de Erechim, lá não, aqui pertinho, aqui da minha cidade, um abraço aí ao Anderson, quem quiser participar das minhas videoaulas, aí é só mandar um e-mail aí com a sua foto, estará nas videoaulas, tá certo? Muito bem pessoal, é o seguinte, e para a reta final aqui, vamos adicionar então agora um label, pegamos aqui um labelzito, colocaremos ele aqui, então aqui a gente poderia estar colocando então algumas informações aqui, vamos começar aqui com o alinhamento, então pessoal, o que a gente vai fazer? Este label aqui, o alinhamento, vamos colocar ALCLIENT, colocamos ele, ALCLIENT, tá certo? Opa, só que vejam que ele ocupou aqui todo o espaço, porque aquele nosso, o outro componente lá, ele está invisível, não tem problema, tá pessoal? Depois que ele, quando ele ficar visível, ele vai se ajustar sem problema nenhum. Ele também tem um style lookup aqui, vejo que ele está usando bastante esse nosso style lookup, aqui a gente vai pegar um tool label, deixa eu ver aqui onde é que está, um style lookup aqui, um tool label, aqui ó, tool label, certo? Veja, a gente já pegou esse tool label aqui, nós temos aqui no text dele, no text dele, botamos aqui, então, anotações, anotações, certo? Anotações. É claro que nós não vamos cobrar nada para isso aqui, porque é uma coisa extremamente simples, né pessoal? Ok? Agora, para que ele fique bem certinho aqui, nós temos aqui um text settings aqui, certo? A gente vai expandir esse cara aqui, e aqui nós vamos ter aqui uma propriedade aqui em horizontal align, aqui, estão vendo? Botaremos aqui center, ok? Então, ele vai ficar sempre ao centro de onde ele estiver, tá certo? Então, é muito legal aqui, você conhecer esses recursos, que às vezes o pessoal não conhece, né? Vamos deixar esse cara aqui visível aqui, aqui ó, vejo que ele ficou alinhado aqui, ou seja, ele pega todo o client dele e alinha ao centro, tá certo? Agora, se esse cara aqui estiver invisível, certo? Ó, ele jogou um pouquinho para o lado, tá ok? Então, é bem simples, esse cara aqui, tá ok? O que mais? É para finalizar, pessoal, a gente vai colocar um list view agora, list view, que é aonde irá ficar, então, aqui as nossas anotações. Então, esse cara align, que a gente vai pegar ao client aqui, certo? E está pronto aqui a nossa visualização, tá ok? Já está prontinho aqui, deixa eu ver qual que vai executar primeiro aqui. Eu até vou pegar aqui, vou deixar o form, vejo que a gente não renomeou ainda os meus formulários, né? Que vergonha este. Vejo que está form 1, está aqui então, ah, botei, na verdade aqui está errado, ctrl x, aqui anotações. Eu parecia mesmo que eu já tinha anotado, na verdade eu tinha botado o captain, em vez de eu botar o name, né? Está louco, tia. Forma anotações. Esse outro cara aqui, esse sim vai ser então o form abertura. Como é que está o name dele aqui? Abertura. Beleza pura. Vamos voltar para cá. Ok. Se você pegar aqui no target 32 aqui, então nós vamos ter já esse cara aqui. Pessoal, depois que nós terminarmos, a gente vai testar ele lá no Android, certo? E aí a gente vai publicar ele lá no Play, depois vamos testar no iPhone, tudo isso aí vai ser mostrado para vocês, realmente passo a passo, tá? Podem ficar tranquilos. Claro que não está fazendo nada, mas pelo menos já estão vendo aqui como que ele está ficando, tá certo? É uma coisa bem simples para inserir uma anotação. Nada demais, tá, pessoal? Nada além disso. Beleza? Ótimo. Próximo vídeo, a gente continua. Até mais e tchau.